Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai visualizar este vídeo, mostrando para vocês um pouquinho da minha rotina aqui na obra, até para não parar o canal, já visto o canal virou praticamente uma rede social, já trabalhei a noite, cheguei agora só tomei um café rápido em casa, deixei a Laís na escola e corri para cá, minha intenção neste vídeo ou neste canal, principalmente nessa playlist da construção, tentar transmitir para você, que dá para você fazer, ah, mas eu, porque a gente é pobre, né, uma hora dessa se eu tivesse condição eu estava dormindo, mas é, infelizmente a situação obriga-nos a, já é uma luta para comprar material, né, então a gente vai aprendendo e vai pondo em prática, minha gratidão aí aos irmãos youtubers, voltado para a construção civil, o canal deles aí tem ajudado bastante aí, então eu sigo bastante canais aí, do youtube, vai pegando a dica de um, dica do outro e vai agregando e nós vamos fazendo, né, e isso aí é o meu canal, eu fico feliz de, se, se através do meu vídeo eu puder incentivar uma pessoa a fazer ou ensinar alguma coisa, eu já tô satisfeito, eu, através desses meus vídeos aí, já apareceu amigos aí, já ligando, como é que eu faço isso, eu vou ver o mesmo vou fazer, tem um vizinho aqui, ele veio aqui, né, trabalhando, ele falou, meu, do jeito que eu mudei, tá minha casa aqui, tá sem reboco ainda por fora, tudo, já tá anos aí, aí eu falei para ele, meu, isso aqui é todo dia, duas, três horinhas você ir trabalhando, duas horinhas, mexe uma massinha ali, né, faz uma, uma meia massa ali, né, três, quatro latas de areia, mexe, dá um reboco hoje aqui, amanhã você vai fazer, né, quando você vai ver, você já fez, então, essa é a minha intenção, tá bom, vou virar a câmera, vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo aqui, para mostrar, até para não parar o canal, né, como eu falei para vocês, ó, olha o outro portão lá, a frente, eu vou subir, eu vou filmar, aqui eu tô fazendo a parte de cima, vou virar a câmera para vocês verem, aí pessoal, aqui vai ser uma área, né, entrada por essa rua, vai ser uma área, minha esposa quer pôr os tanques aqui, embaixo, eu vou colocar na parte superior, eu vou cobrir, como vai ser uma boa parte de área lá, eu vou cobrir com telha fibra e cimento, só que eu comprei, ó, telha de seis milímetros, ó, ela é bem grossa, encomendei, chegou, vou utilizar aqui, quarenta telhas, seis milímetros, aqui já tá bagunça, ó, a obra é assim, ó, umas bananas ali, para ir comer na hora que der fome, ali, tá, a escanaleta, para a gente fazer na parte de cima, aqui já tá o, a rede de esgoto, que eu já deixei na espera, que vai vindo os quartos, tá aí, lá na frente tá a areia, né, aqui vocês já viram que eu filmei, vou subir para mostrar, aqui vai ser uma sala, tem a sala da frente lá, a primeira, né, ó, aqui vai ser meu quarto, vai ser meu quarto, vai ser meu quarto e uma sacada aqui, eu já comprei a porta balcão para colocar aqui, ó, mostrar um pouquinho do meu bairro aqui, aí, show, essa semana joguei dois mil tijolos aqui para cima, ó, então aqui vai ser meu quarto, o banheiro vai ser aqui, ó, já deixei a espera, quem subir a escada aqui, ó, vai ser no quarto da Laís, esse pedaço aqui, será o quarto da Laís com o banheiro também, ó lá, já deixei a espera para o banheiro, e daqui para frente, será a área do churrasco, área aí, né, vou colocar churrasqueira, esses negócios, as redes, para a gente ficar aqui em cima, e dar uma olhada na visão aqui, ó, a gente vai ter essa visão aqui, ó, aqui funciona uma área ambiental, não pode construir nada aí, então aqui, só infelizmente que estão jogando o entulho ali, ó, acaba degradando, né, mas, aqui, aqui, você vê direto, é Tucano, Siriema, tem mais aí, e aqui vai ser minha garagem, aí, ó, show de bola, né, a visão do quarto vai ser essa aí, então vai ser uma casa com três quartos, sendo duas suítes, lá embaixo vai ter um, vai ter um quarto para, quando vir visita, lá embaixo já fiz um vídeo anterior aí, tá lá, ó, outro portão lá, né, ó, e a outra, depois do corredor, essa frente aí, agora eu vou tocar o, tocar o barco aqui, que hoje eu vou levantar as paredes lá da frente, e mais para frente aí, eu gravo outro vídeo e mostro para vocês, então, pessoal, é isso aí, gratidão por assistir meus vídeos, deixa seu like, aí, para a gente, mais para frente, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai gravando mais vídeo, ó, pessoal, aqui tá meio escuro, porque a obra sabe como é que é, né, mas é isso aí, aqui vai ser a cozinha da dona Joelma, já gravei aí, né, no outro, outro vídeozinho curto que eu fiz aí, e aqui será a outra sala, aí, ó, o portãozão lá, e a saída para a outra rua lá, eu deixei o portão social ali, para quando eu quiser entrar por ali, sem novidade, um grande abraço a todos, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus. E aí